Eu acho que não só dentro do hospital, mas fora dele, é importante que as pessoas tenham a conscientização de que não podem fazer tanto barulho, como passar ao lado do hospital buzinando ou fazer gritaria, né? Porque as pessoas que estão aqui dentro para se tratar, elas estão passando por uma enfermidade, uma doença, e elas precisam desse silêncio para a sua recuperação, né? Então é muito importante que a gente respeite isso e traga esse silêncio para as pessoas que realmente precisam, então começando por nós e estendendo até os pacientes. Para a equipe profissional de saúde, o silêncio é importantíssimo. Ele auxilia a diminuição de erros, né? E traz também benefícios para a equipe diminuindo o estresse durante o seu trabalho. Então algumas pessoas se sentem desconfortáveis com o silêncio, porque o silêncio chega a ser insuportável quando a pessoa tem muito barulho dentro dela mesma, né? Então isso pode ser trabalhado de maneira com que não só pensemos que a meditação é o caminho, isso é uma premissa muito errônea, né? Falar que o silêncio é só, consegue-se com meditação. Então dá para a gente desligar a TV quando chega em casa, ir caminhar no parque, fazer exercício sem o fone de ouvido, também podemos abrir um livro, né? Então, e desfrutar do silêncio que a gente busca dentro de nós, né? Então a gente precisa se desconectar um pouco desse mundo e do piloto automático em que nós estamos, e buscar o silêncio e ficar mais voltado para dentro do que a gente está sentindo para poder transmitir isso para o outro, né? E aí 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 Obrigado.